Música de Abertura Pois pessoal estamos de volta para mais um vídeo para vocês e com mais VOB Não é Zé? Mais VOB Mais VOB para vocês A música Testify Testify que é a música dos Red Gigantes da Machine Supostamente dos Red Gigantes da Machine Exatamente É o Testify Exatamente Vamos ver Ao vivo não é? Ao vivo exatamente Foi escolhido o Live Session Exatamente E o Zé? E o Zé? Não sei Zé E o foi Zé? Foi o Salsa Kaiyaridi 1992 Espero que seja assim que se pronuncia E penso que foi só se não me engano Faz um check Foi eu sei Foi? Ok Pronto está bem Zé Estou muito confiante Estás muito confiante ok Zé Sim senhor muito bem Zé Até para um vídeo No nosso canal Novamente Vamos então para VOB pessoal Vamos lá Até já Até já Até já Até já? Até já Pessoal Vamos lá We can do it Vamos buscar uns 10 mil inscritos Em pouco tempo Que levaste a ajuda Não é Zé? É Já não vai conseguir Um dia mais tarde ou mais cedo Um dia destes Esperamos sim Por isso se tem mais demoras Vamos para o vídeo Zé Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Primeiras impressões Zé 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 Ah já parou Zé Pois foi Zé Oh Zé Tu se calhar não conheces tão bem a música como eu Por acaso já conhecia esta música original dos Jogans Mas posso dizer que está muito bom Muito bom Oh Zé A baixista É o Edi Penso que seja o Edi Já nos habituou com um grande som de qualidade que eu vais dizer Ela é muito boa a baixista Muito bom Muito bom E a A baterista A City Muito vai ser Também está-se a destacar bastante É verdade É verdade E A guitarrista Claro Eu estava a curtir o Eme Os riffs que ele estava a fazer Estás a ver E a cantar ao mesmo tempo É pá Sim senhora Ficou um bocado parecido com o Zeque de la Rocha Dos Jogans e Grandes da Machina A versão não está muito Assim muito diferente Por acaso estou a gostar bastante Zé A sério Muito bem Muito muito boa Muito bem meu Apá a VOBS é já nos habituou Já nos habituou A grandes coisas de qualidade Elas são muito boas e Pronto Zé pá São umas grandes senhoras de grande talento E grandes guerreiras Grandes guerreiras também Grandes guerreiras Grandes guerreiras Vamos continuar Zé Espera Zé Não se esqueçam Pessoal Combinam a se inscrever no canal Os Zés Ficam muito agradecidos Motiva-nos a continuar Nesta jornada Pelo mundo afora Como a gente já estamos a fazer Não é Zé? Exatamente E por isso E por isso Espalhem a palavra dos Zés Sigam-nos no Facebook E no Instagram E TikTok TikTok Hã? 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 Vamos ouvir É melhor De Coro E aí Hã? Todos! editors! e d E carry on, I'm selling, speeding Here I go, my bones and a bed of fire A trophy and broken to my bones The wrecking ball is rushing We're sus, we're pushing Don't call time, it's pushing While you will lie on top, my love of honor The jury's deep last, we want your weakness This right of sight and all of the bestie boy Oh, bestie boy Tchau. 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 Zé, Zé, Zé. Grandes, grandes, grandes senhoras. Grandes senhoras. Grandes senhoras e carreiras, pá. E carreiras, claro. Heavy carreiras, do metal. Senhoras, assim. Neste som, vou dar mesmo destaque ao baixo. Vou destaque ao baixo, Zé. Há todas elas. Sim, são todas estudantes, mas neste som. Digo, todo um destaque perfeito. Há baixista. Sim, gostava. Sem doida nenhuma. Por acaso também. Fogo, houve e fiquei uau. Sim, todas elas estiveram bem. Como sempre, como sempre. Por isso, mais uma excelente cavar delas para mim. Muito boa, meu. Muito boa mesmo. E aproveitada. Por isso, vamos continuar com mais. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que falo. Peço um vlog. Cá estamos. E não percam o próximo vídeo. Porque nós também não. Oh yeah. Yeah. Vlog. E não se esqueçam. Sigam as meninas. Continuam a apoiar. Exatamente. Apoiem-nos. Sigam a banda. Inscriam-se na banda. E apoiem-se sempre a banda. Muito bem, Zé. Até o próximo vídeo.